Hoje nós estamos recebendo aqui essa especialista em questões de gestão de negócios, que é a Vivian Santana, e ela está nos falando sobre vendas online. E não é só colocar lá e deixar, tem que ter lá suas regras, suas posições para você usufruir ao máximo dessa tecnologia tão avançada que está aí, dando mais conforto e mais segurança. Às vezes... E mais lucro, né? Mais lucro. Você diminui o quadro de empregados também. É verdade. Significativamente. E tu consegue aumentar o número de pessoas que você pode atingir. Porque quando a gente tem uma loja só com uma porta aberta, eu atinjo as pessoas que estão em volta, eu atinjo as pessoas que estão dispostas a ir fisicamente até a minha loja, estão dispostas a ver. Na internet eu consigo atingir um número muito maior de pessoas. Eu tenho ouvido aí a propaganda de um site aí, de uma agência, tem até um nome parecido com Mamão, que diz que já atendeu a não sei quantos milhões de pessoas nesse nível de atenção, né? O pessoal está procurando mesmo. Procurando mesmo. E provavelmente esse anúncio diz as pessoas que já foram atingidas pelo anúncio dele. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que estão indo a 25 de março lá, comprando produto e colocando nessas pagininhas, fazendo aí comércio em casa, né? O cara não sai de casa e ganha um dinheirinho. Tem essas ferramentas que eu posso me tornar intermediário, eu posso comprar na 25 de março, eu posso comprar na China. Ou tem muita mulher fazendo assim, ah, eu tenho um monte de roupa, eu faço um bazar das minhas roupas, tiro foto delas e vendo pela internet. Então tem... Um brechazinho, querida. Um brechazinho. Olha aí, um brechazinho de Natal já começa desde agora. Tem gente que tem o artesanato, que faz algum tipo de artesanato e utiliza para vender pela internet. E tem gente que está utilizando também para potencializar as próprias lojas que já existem, as próprias lojas físicas. As marcas também, as grandes marcas, já estão utilizando também para fazer um chamariz para o seu cliente. Então, se eu vendo comida, se eu tenho uma lanchonete muito legal, por que não colocar uma promoção às 11 horas da manhã, naquela hora que está batendo a fome, e que nas proximidades da minha loja, de determinadas lojas, para ver como que as pessoas respondem a isso. Ah, e você que faz cesta de café da manhã, olha que dica que acabou de ser dada pela Bíblia. Vivian, eu vou pedir então a você, para passar para o pessoal de casa algumas dicas, porque tem muita gente querendo se lançar nesse mercado, tem gente querendo comprar. Às vezes a pessoa acaba comprando gato por lebre. Eu mesmo já entrei pelo cano num aí, que eu comprei numa loja grande, não era pequena não. Um produto que estava fora de linha. Eu só fui perceber, depois que deu um tilt lá, o cara me mostrou, não, isso aí não fabrica mais, quer dizer, coisa velha que estavam botando ali. A primeira coisa é desconfiar disso, de preços muito mais baixos, muito mais altos. O produto, todo produto tem um preço de custo, que não varia muito. Então, se ele está com uma diferença muito grande, alguma coisa pode estar errada. Então, verificar se o produto é aquilo, se todas as especificações são do produto que você está procurando. como o empresário, você procurar um produto, um serviço, que você esteja familiarizado. Você não vender uma coisa que você não compraria. Você não vender uma coisa com a qual você não se identifica e não vai saber compartilhar com seus clientes aquilo que você gosta. Depois que eu entrei pelo cano, me falaram que tem um tal de reclame aqui, que é muito bom, né? Um ótimo site. Antes de fazer qualquer coisa, tchum, entra no reclame aqui. Para descobrir a reputação da empresa. Lá, você consegue descobrir se a empresa já teve problema de entrega, se a empresa já teve de defeito e não ajudou o cliente. Mas muitas lojas, principalmente as lojas que ajudam pequenos vendedores, Mercado Livre, que são intermediários, que ajudam, tem essa plataforma para ajudar a vender, ele já tem um índice de reputação, que sabe que se aquela pessoa é um vendedor que já entregou, que não dá problema, que não tem problema de pagamento, que não tem problema de enviar produtos incorretos. Então, por ali, a gente já consegue ter uma pista de quem a gente está comprando é seguro, para quem a gente está vendendo, a gente fica mais seguro. Tem algumas ferramentas que deixam a gente mais seguro. Ferramentas de pagamento online também, elas têm uma segurança tanto para o vendedor quanto para o comprador, onde o comprador paga, mas o vendedor só recebe a partir do momento que o comprador dá o ok, que ele recebeu o produto, que está tudo certo e que está tudo ok com aquele produto que ele recebeu. Você, vendedor, está satisfeito? Ou quer que ela dê dicas também do seu procedimento, do seu comportamento para se tornar mais atrativo? Certamente que sim. Com certeza. Quando a gente faz essa comunicação, geralmente o vendedor vai escolher algum tipo de plataforma, ele vai escolher ou vender pelo Facebook, ou vender pelo Instagram, ou vender pelo Mercado Livre, ou vender pelas diversas plataformas que ele tem. Ou todas? Ou todas. Geralmente ele escolhe aquela que o cliente dele tem mais acesso. Se o meu cliente acessa mais o Instagram do que o Facebook, por que eu vou ficar gastando as minhas fichas no Facebook? E eu tenho como saber isso? Tenho. Hoje em dia, até pelas plataformas, você consegue saber a idade de quem entra, se é homem, se é mulher, o que ele faz, que tipo de celular ele tem. Só não vai saber quanto ganha. Exatamente. Mas com algumas ferramentas, você consegue saber, por exemplo, se você quer um cliente com uma faixa X de renda. Você sabe que um cliente com uma faixa X de renda tem um carro específico, ele viaja, ele mora no bairro específico, ele faz coisas diferentes de quem tem uma outra faixa de renda. Então, dentro dessas pistas, você vai descobrindo onde o seu cliente está. Em resumo, amigos, estamos todos no Big Brother. Com certeza. Olha, eu quero agradecer muito a presença da Vivian. Deu dicas ótimas, certamente, para você que está aí querendo comprar, querendo vender, querendo entrar nesse nicho que é tão interessante, tão importante. Vivian Santana, especialista em gestão e negócios. E quem quiser saber mais coisa, pode... É, pode mandar um e-mail para info.viviansantana.com ou entrar em www.viviansantana.com. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí